Olá, bom dia! Eu sou o Marcelo Polli, hoje é 10 de junho e este é o Morning Call do Safra. Luana Nunes aqui comigo, tudo bem, Lu? Bom dia! Bom dia, tudo certo com você? Tudo bem também. No último pregão, o dólar encerrou com valorização de 0,49% na casa dos R$ 5,32. E Bovespa num movimento oposto, queda de 1,73% na casa dos R$ 120 mil pontos. Variação na semana anterior, negativa em 1%. Dentre os papéis que mais subiram do principal índice da Bolsa estão as ações ordinárias da Embraer, com alta de 4%. Na ponta negativa estão os papéis da LocalWeb, com queda acentuada de quase 8,5%. Luana Nunes, o que você destaca? Nossos analistas divulgaram a atualização da cobertura para as empresas de varejo, incorporando os resultados do primeiro trimestre de 2024 e as novas premissas macroeconômicas, além de adotar uma nova abordagem em relação aos impostos. Nossa preferência para o segundo semestre de 2024 é a sair, que reiteramos a recomendação de compra com preço-alvo de R$ 16,80 por ação. Vemos a empresa negociando com uma avaliação bastante atrativa, de 10,5 vezes preço sobre lucro para 2025. Também reiteramos compra em Ipera, com preço-alvo de R$ 37,00 por ação, devido a sua atraente avaliação de 8,6 vezes preço sobre lucro para 2025, e acreditamos que a empresa poderá superar o seu guidance em 2024. Nossos analistas também divulgaram uma atualização para o setor de utilidades básicas, ressaltando as previsões recentes de que o Laninha poderá ter seu início adiado e também a redução da probabilidade desse evento ocorrer. Ao mesmo tempo, continuamos a ver os impactos do Forte Euninho e também mantemos a recomendação de compra para a Eletrobras, Coppel e também para a Eneva. E a recomendação do dia é uma venda em Santander. O papel que já inicia uma trajetória de baixa no médio prazo, testa a região da média de 7 períodos como resistência e sinaliza correção no curto prazo. Recomendamos venda com alvo em R$ 26,19 e o stop acima da média de 200 períodos em R$ 28,10. Segue valendo a entrada, uma venda em Santander. Estes foram os destaques de hoje. Mais informações em oespecialista.com.br Para você, uma excelente semana e bons negócios! Tchau! 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 Tchau!